Você Não Sabe Percorri minas e minas antes de dormir Eu me puxilei Os mais velos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei A vida ensina, o tempo traz o tom Pra nascer uma canção Com a fé do dia a dia encontro a solução Encontro a solução Quando bate a saudade eu vou pro mar Fecho os meus olhos e sinto você chegar Você chegar Piscicou, piscicou, piscicou Quero acordar de manhã do seu lado E aturar qualquer babaco Vou ficar apaixonado Do seu ser aconchegado Ter você dormindo e sorrindo É tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minas e minas antes de dormir Eu me puxilei Os mais velos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei Meu caminho só meu pai pode mudar Meu caminho sou meu pai, meu caminho sou meu pai Te quero